Você é uma daquelas pessoas que está se sentindo completamente sobrecarregada com tanta informação sobre marketing digital e não sabe o que vai priorizar na sua estratégia para 2020? Então fica comigo até o final que eu vou te dar algumas opiniões aqui nesse vídeo. E antes da gente entrar no conteúdo, que tal você se inscrever aqui no canal, já clicar no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Então eu te vejo já já! Olá gente linda aqui desse canal, eu sou Carol Caracas, consultora de marketing digital e eu estou aqui para compartilhar algumas ideias com você sobre o que a gente pode fazer para melhorar os nossos negócios e diante de tanta novidade que está surgindo no ano de 2020. Sim, porque a gente já está praticamente em novembro e já é hora da gente estar fazendo o nosso planejamento, vendo onde que a gente vai colocar dinheiro, que pessoas a gente vai recrutar, contratar para ajudar a gente. Então é importante a gente ter foco e estratégia. Então vamos lá! Eu pessoalmente, até hoje, tenho feito a minha estratégia muito focada no Instagram e não é à toa, porque foi nessa rede que eu sempre tive mais resultados concretos em termos de visibilidade, autoridade, de conquista de clientes. E não foi à toa que eu criei o curso Arraso no Insta, que foi uma resposta a um pedido da própria audiência que gostava do trabalho que eu fazia no Instagram e vinha me pedindo para compartilhar técnicas, estratégias e coisas dos meus bastidores. Mas o que eu sempre falo para os meus clientes é que o Instagram é uma mídia social, assim como todas as outras, e a gente precisa sempre lembrar a vocês que seguem a gente, que somos aqui da área de marketing digital, que mídias sociais são um terreno alugado e que as regras mudam, os aplicativos mudam, as funcionalidades. Agora mesmo a gente sabe que o Instagram passou por uma mudança bem radical, que foi a questão de ocultar a visualização dos likes, que ainda não está em todos os países, mas é um caminho sem volta. E isso provoca, sim, mudanças no comportamento do usuário e tem muita gente chateada porque perdeu o engajamento orgânico e eu tenho conversado muito com as pessoas para acalmar e explicar que a tendência de toda rede social, depois de um tempo, com a maturidade, é ter um engajamento orgânico praticamente zero, alcance orgânico praticamente zero, porque o modelo de negócio, por si só, já é feito para isso, para construir base de usuários, crescer muito essa base de usuários, gerar valor para esses usuários e, depois de um tempo, com a base bem grande, uma penetração de mercado muito forte, essas mídias começam a monetizar em cima dessa audiência, com anúncios e tudo. Não quer dizer que o Instagram não tenha mais alcance orgânico. O que quer dizer é que ele está lotado com mais de um bilhão de pessoas e que a disputa aumentou e que as pessoas fazem conteúdo muito bom e que a gente precisa ser cada vez mais excelente naquilo que a gente faz para ter direito a ganhar uma participaçãozinha no tempo das pessoas, porque se tem uma coisa que é igual para todo mundo, todos nós, relis mortais, é o nosso tempo, as nossas 24 horas por dia. Então, é claro que a atenção das pessoas vai se dividindo e o Instagram já justificou várias vezes que a criação do algoritmo foi para que as pessoas cada vez mais conseguissem ver aquilo que elas gostam, que é do interesse delas, porque antes, na forma de feed cronológico, as pessoas não conseguiam ver aquilo que realmente era do interesse delas. Foram feitas pesquisas, levantados números e tal, e o algoritmo existe para isso, para que a gente consiga ter uma experiência individualizada com o aplicativo e que ele mostre para a gente de acordo com o nosso comportamento de usuário na rede. Então, isso aí, de certa forma, foi uma chiadeira, mas a gente tem que se conformar com isso, que a tendência é reduzir mesmo. E aí, o que a gente faz? A gente tem tanto que se preparar mais tecnicamente, com conhecimento, para aproveitar a ferramenta de anúncios dessa mídia, que ainda é uma coisa muito barata, perto de todas as outras opções de mídias que você vai ter. Ainda é muito pouco dinheiro que a gente pode investir para multiplicar por 10%, por 20%, por 100%, um alcance de um post, de um conteúdo que é muito importante para a gente. E, com isso, crescer o engajamento do nosso perfil e as nossas vendas. Mas tudo isso precisa de estratégia. A gente precisa começar a usar mais a ferramenta de anúncio e aprender com ela. Não só estudar, como praticar. Porque, vamos supor, se vocês compram um curso sobre fazer anúncios no Facebook e no Instagram, com o gerenciador de anúncios do Facebook, por exemplo, que é a ferramenta onde a gente tem recursos mais sofisticados para alcançar públicos mais segmentados e tudo isso. Não só no Facebook, como no Instagram também, gente. Eu preciso sempre lembrar que, quando eu falo de Facebook, eu estou falando de Instagram também. Porque a gente está falando da mesma ferramenta de anúncios. A gente está falando da mesma empresa que está por trás. Então, quando a gente começa a usar, nem tudo que a gente aprendeu sobre como mexer no gerenciador de anúncios no Facebook vai, na prática, se comportar igual para todo mundo. Porque tudo, em se tratando de marketing digital, é uma questão de testar. A gente vai para o campo de batalha, fazer os nossos testes sabendo, com um pouco de estudo, com um pouco de teoria. Mas a gente aprende mesmo, é quando a gente testa várias campanhas, vários públicos, vários textos. E a gente vê o que efetivamente está funcionando de acordo com o nosso objetivo. Se o objetivo é crescer, perfil é uma coisa. Se você já está naquele momento em que você tem várias ofertas, várias coisas para vender. Então, o seu objetivo, provavelmente, e as suas métricas estão muito em cima de vendas. Ou seja, se aqueles anúncios, aquele dinheiro que você está investindo, quanto ele está retornando de venda por cada real que você investe. Se você está no momento ainda de ficar conhecida. Então, você tem conteúdos muito bons. Você vai impulsionar esses conteúdos para que mais pessoas cheguem e conheçam o perfil de vocês. Ou se você está querendo levantar o engajamento. Você pode também usar conteúdos e gerar envolvimento com as publicações. E aí você constrói um público mais engajado. E começa depois, num outro estágio, a mostrar anúncios mais diretos de venda, de oferta, de promoção. Para esse público que já é um público que te acompanha, né? Que deixou de ser frio. Porque, primeiro, você engajou essas pessoas com o seu conteúdo, com as suas publicações. Fez com que essas pessoas chegassem para te conhecer. Então, assim, uma das dicas que eu dou é que a gente realmente perca o medo e pare de resistir contra essa realidade de que o alcance orgânico tende a zero. E que a gente comece a experimentar as ferramentas de anúncio. Seja lá por dentro do próprio Instagram, apertando o botão promover, que em alguns casos vai funcionar, mas é mais limitado. Seja através mesmo da ferramenta que é um pouco mais difícil, mais avançada, que é o gerenciador de anúncios. Mas se a gente não colocar a mão na massa, ou contratar uma pessoa para ajudar a gente com isso, e a gente não conseguir estabelecer objetivo, campanha para esse objetivo, muitas variantes para esse objetivo, em termos de imagem, vídeo, textos, públicos diferenciados. E se a gente não fizer esses testes e não começar a sentir na prática quais são as campanhas que estão funcionando para a gente, não adianta porque a gente não vai ter resultado e a gente vai continuar reclamando muito, né? Que é isso que eu vejo as pessoas me falando. Eu invisto e não funciona. Provavelmente você ainda não testou o suficiente e não está tirando conclusões o suficiente. E naturalmente essa parte das métricas é o que manda quando se trata de uma estratégia de publicidade nas redes sociais. Meu convite é que a gente perca o medo e que em 2020 vocês comecem a botar mais a mão na massa nisso. Eu já perdi o medo há muito tempo. Eu comecei fazendo sozinha e hoje eu já tenho pessoas muito especialistas que fazem isso para mim e me ajudam e a gente já consegue medir muito bem o retorno das coisas. E por isso estou tendo muito retorno, mas não foi de primeira. A gente precisou testar muito. E uma outra coisa que eu digo para vocês também é eu estou sempre trocando os meus criativos, as minhas campanhas. Não existe uma campanha que dure para sempre. Ela vai ficando um pouco saturada. A gente não tem controle sobre para que audiência o Facebook está entregando. Às vezes uma campanha que a gente apostava muito porque a gente gostava daquele vídeo que a gente fez ou daquela arte ou daquele texto. E a gente fala, poxa, mas eu achava que isso aqui ia ser aqui, ia dar mais certo. Quando a gente vê a outra que dá super certo. O que vale realmente é o teste. Essa é uma das coisas que eu recomendo. A outra coisa é não depender só de mídias sociais, ainda que elas sejam muito, 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 muito importantes em qualquer estratégia de marketing digital, porque elas são a primeira vitrine, assim, né? A boca de funil, através da qual a gente traz os clientes para um relacionamento com a gente. Mas a gente não pode ficar só com elas. E isso eu já venho dizendo há anos. É muito importante a gente ter o contato dos clientes, o cadastro dos clientes. E para isso, a gente precisa construir lista de e-mail. Tem gente aí construindo grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Mas também, de novo lembrando, são aplicativos externos. Se acontecer alguma coisa e você for bloqueado no WhatsApp, ou for banido, ou essa mídia social resolver mudar completamente o jeito que ela funciona. Aquela lista também não é sua. Então, essa questão de você ter a lista de e-mails, ainda é sim uma estratégia muito válida. Ainda que a gente tenha percebido, ao longo dos anos, uma queda grande, como aconteceu nos Estados Unidos, em todos os mercados que vão amadurecendo no uso das estratégias de marketing digital, a gente vê uma queda ao longo do tempo das taxas de abertura de e-mails, das interações. Porém, nesse universo genérico de queda, a gente vê pessoas que me dizem assim, olha, toda vez que eu mando o meu e-mail semanal, a minha newsletter, aquela audiência tão conectada comigo, ela já espera eu ter taxas de abertura de 40%, 50%, já conheci uma pessoa que tinha taxa de abertura de 80%. Então, realmente, tudo vai depender muito da consistência com que a gente dispara aquele conteúdo para a nossa lista. Vai depender muito da gente ser inteligente no assunto, que é o que determina a abertura do e-mail. E aí, logicamente, depois, dentro do e-mail, tem que ter um conteúdo de valor. Então, não é assim que, ah, o e-mail morreu, não funciona. E eu sei que muita gente não gosta e, por isso, não quer aprender, porque exige um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais chatinho. Mas é necessário, porque é um ativo do seu negócio você ter o cadastro dos seus clientes e ter uma forma de se comunicar de forma direta. Eu uso menos os e-mails hoje em dia, mas eu tenho vários funis de e-mails rodando. E quando eu preciso, por exemplo, fazer uma lista de espera para um curso meu, e quando eu preciso fazer uma promoção relâmpago, vamos supor agora tem Black Friday, você pode segmentar a sua lista pelas tags, pelas etiquetas, fazer ações muito pontuais, muito direcionadas de acordo com o perfil de comportamento, com as etiquetas, que a gente chama de tag, que você foi marcando a sua lista. Então, é muito, muito útil para muitas coisas. Eu não abro mão disso. E, logicamente, as pessoas me perguntam, ah, mas como é que eu vou conseguir a lista de e-mails? Você tem que ter uma peça de conteúdo de muito valor para as pessoas baixarem e você trocar isso. É a famosa isca digital, recompensa digital, peça de conteúdo, oferta de conteúdo. Cada pessoa chama de um jeito. Essa oferta de conteúdo, ela pode ser uma aula, ela pode ser um vídeo que está em uma página fechada, porque se as pessoas colocam e-mail, elas vão ter uma aulinha sobre alguma coisa. Elas podem ser um PDF, um checklist, elas podem ser um e-book, sendo que e-book proliferou muito, né, e de repente começou a ficar mais em lugar comum, então tem que escolher muito bem qual é o e-book, qual é o título do e-book. Tudo sempre tem que ser muito bem pensado. Não é, ah, porque o e-book caiu. Não, não é o e-book que caiu. Os e-books, de forma geral, caíram, porém tem aqueles e-books que tem o título na capa que interessa demais aquela pessoa e aquela pessoa vai baixar e ela vai ler. Vamos ter cuidado para não generalizar assim que uma determinada estratégia não funciona para mais ninguém, porque o que eu tenho visto no mercado é que, sim, estratégias que não funcionam para mim estão funcionando para outra pessoa, talvez porque não tenha muita afinidade ou não me identifique muito com aquele tipo de estratégia. Por exemplo, lançamentos por WhatsApp, que é uma coisa que eu nunca fiz e eu vejo que muita gente faz e dá super resultado, né? Então, vai funcionar para uma pessoa e não vai funcionar para mim? Assim como muitas pessoas me dizem, ah, eu não faço anúncio em Instagram, no Facebook, porque não funciona para mim? E para mim, eu, Carol, no meu contexto aqui, super funciona, porque eu consigo medir exatamente as minhas vendas versus os anúncios e eu consegui escalar muito o meu trabalho, o meu produto com a utilização da ferramenta de anúncios. Fora isso, para a gente fechar esse vídeo, o que eu tenho lido, estudado e que está sendo sinalizado lá fora assim como duas mídias, uma que é super trending, né? Que é bem recente, é novidade, e a outra que está num momento de alcance orgânico muito bom, que é o LinkedIn e o TikTok. Então, o LinkedIn, por exemplo, é uma mídia que eu, hoje, não estou ativa lá, mas eu tenho um perfil bem estruturado lá. É uma mídia profissional, muito respeitada, tem credibilidade. Então, eu já tive cliente que disse para mim que só me contratou, acompanhava o meu trabalho e tal, mas na hora dela fechar uma mentoria comigo, ela foi lá me achar no Google e no LinkedIn para ver quem era. Então, para algumas pessoas, assim, até de um nível de exigência alto, e quando é um produto de valor alto, como uma mentoria, essas pessoas, elas valorizam sim te buscar no Google e encontrar um bom site seu, um bom LinkedIn seu. Agora, eu pretendo voltar para o LinkedIn e ter uma nova estratégia do LinkedIn de postagem mesmo. O que eu tenho ouvido de pessoas, assim, muito especializadas lá fora, é que, neste momento, o alcance orgânico, ele está espetacular. Eles estão mesmo empurrando, favorecendo, porque é aquele momento que toda a mídia social dá uma colher de chá para crescer muito a base de usuário. E eles estão com alcance orgânico, segundo esses estudos que estou falando, que eu tenho acompanhado, similar ao que era o Facebook lá em 2015, né, 2016, que é antes de realmente despencar tudo e as fanpages terem um alcance praticamente zero. Então, está num momento bom de você pensar como você vai fazer a sua estratégia no LinkedIn, se fizer sentido e se o seu público estiver lá. Lógico, tem que investigar todas essas coisas. No passado, fazia-se muito artigos. Agora, o que eu tenho conversado com esses profissionais é que, só o fato de você fazer, assim, 3, 4 postagens por dia, às vezes só de texto, e é uma coisa simples, isso está abrindo muito o alcance. Eu vejo pelo meu aplicativo do LinkedIn que eu não faço nada em termos, assim, de ativação diária e, às vezes, ele apita para mim aqui, assim, olha, 200 pessoas viram o seu perfil hoje, ou seja, só o histórico legado que eu deixei lá, os artigos, as fotos, um perfil campeão bem preenchido, isso já está me trazendo visibilidade diária de forma orgânica com esforço zero. Imagina se eu colocar algum esforço. Então, fica aí uma dica para vocês, para quem fizer sentido. E a outra, que é o TikTok, é a mídia dos super adolescentes, crianças e adolescentes, que era aquele famoso Musical.ly, que foi comprado, virou TikTok e está muito mais abrangente. São clipes de músicas dubladas com dancinhas e tal. Está super difícil, eu já tentei fazer, mas, assim, não consegui, não me dei bem ainda. Mas a gente tem que ficar de olho, porque os números, os indicadores mostram que é uma mídia que nunca teve, nunca antes, assim, como o Instagram, que foi o grande hit, a grande mídia que bombou na história das redes sociais, o TikTok está parecendo ter essa mesma tração, essa mesma velocidade de crescimento do Instagram em termos de números de downloads, de números de usuários, ainda que seja uma população mais jovem, mas também já tem, assim, um terço da base, que é uma população mais velha, acima de 25, 30 anos também, que não é só a garotada de 8 a 12 anos. E uma coisa legal que eu vi outro dia, que me despertou, é, assim, foi até o Gary V que falou isso, que essa garotada, esse jovem que está lá, ele é o maior influenciador da persona que mais compra hoje na internet, que é a mãe, né? Então, a mulher na faixa dos 30, 40, é o público que mais compra hoje na internet, né? Que está mais atento, que também está querendo buscar novas soluções e se desenvolver mais. Então, se a gente tiver uma estratégia, pensar e conseguir começar a olhar com mais proximidade, mais carinho para essa mídia, no mínimo, observar o que as pessoas estão fazendo, que é o que eu estou fazendo hoje, porque observando a gente também aprende muito, a gente também tem insights. Então, se isso acontecer, a gente também não fica tão de fora, assim, do movimento. Pode ser que essa mídia comece a cair, pode ser que ela estore muito e pode ser que ela venha se tornar uma outra coisa. Assim como o Instagram, no início, era uma mídia de postar foto e hoje é praticamente uma escola, né? De todos os assuntos que vocês podem imaginar, porque o foco hoje está muito em cima do conteúdo e menos no álbum fotográfico, essa mídia também, ela pode se transformar muito. E aí, as pessoas que estão lá há mais tempo, aproveitam todo esse estágio inicial de uma mídia social, onde o orgânico é muito bom, o gratuito é muito bom, onde você constrói base de usuários e, lógico, que elas vão usufruir, assim como as pessoas mais antigas do Instagram usufruíram, porque quando o Instagram começou a explodir, quando chegou stories e tal, essas pessoas já tinham uma audiência muito forte e muita gente chegou depois. É aquela velha história, né? Quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, são quatro pontos aí para vocês estarem atentos. Vou recomendar que invistam mais em compreender e testar e tentar ter resultados mesmo, usando a ferramenta de anúncios, que isso alavanca muito e não ficar preso só no orgânico, que é muito lento. A questão do LinkedIn, que eu falei para observar se faz sentido para a sua estratégia. O TikTok, que é uma novidade, que ainda é difícil da gente saber o que que é. E ter lá a sua lista de e-mails, a forma de construir a sua lista de e-mails e não perder o contato com seus clientes. A gente poderia falar de outras coisas, mas o nosso vídeo já está bem longo. Foi um papo para quem está meio perdido e precisa, de repente, ter um foco. Eu falei de quatro coisas. Quem sabe daí você tira duas ou foca em uma só e começa a se organizar desde agora para começar o seu 2020 com uma estratégia de marketing digital bem pensada. Pisando fundo aí no acelerador, porque vale muito a pena. Todos os consumidores de todas as áreas estão no digital e a gente tem que manter pontos de contato com esse cliente lá. e sempre preservando os ativos do nosso negócio, não colocando todas as nossas fichas num lugar só, porque isso é muito arriscado em termos de negócio. Se você gostou, deixa um feedback aqui para mim. É sempre muito válido me estimular a gravar novos vídeos. Deixa o seu like e, obviamente, compartilha esse vídeo com mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!